Pode entrar, Elisa. Bem-vinda. Então, esta é a minha casa. Eu não tô acreditando que você alugou uma casa. Eu gosto muito desse lugar. E acho que vou ficar uma boa temporada aqui. Olha só, você pode me explicar por que disse no telefone que tem a solução pros meus problemas? Soube pelo seu pai que você e o Gael não conseguiram o empréstimo que pediram. Além disso, ele estava muito chateado por um contrato que o Damião Arango ofereceu. Eu não entendo esse seu interesse por isso. Eu vou ser muito franca com você. Acabei de receber muito dinheiro e não quero deixar guardado no banco. Eu quero investir. Estou interessada em me associar com você e o Gael no negócio da estufa que vai construir nas suas terras. Não, peraí, 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 peraí. Você acabou de me conhecer e já quer se associar a mim pra resolver os meus problemas? Estou propondo um negócio onde todos seremos beneficiados, Elisa. Não, mas essa história eu não engolo. Ninguém arrisca nada e nem ajuda com tanto dinheiro só porque quer sem ter nenhuma segurança. Tem alguma coisa que você está me escondendo. E pelo visto eu venho aqui perder o meu tempo. Quem me interessa ajudar na verdade é o Gael. O Gael? É. E por quê? Por que você se interessa tanto por ele? Porque eu também sou filha da Ingrid Navarro. O Gael é meu meio irmão. O Gael? E você? São meio irmãos? Sim. Elisa, só estou confiando em você porque percebi o quanto você gosta dele. O quanto se importa. Mas eu não entendo por que você não disse desde o início quem você era. Porque minha mãe tinha proibido. Quando eu cheguei aqui ele não sabia quem era aquela mulher. Mas agora que ele já sabe... Olha, se eu contar pro Gael que eu também sou filha da Ingrid Navarro ele não vai me perdoar nunca. É que a vinda dessa mulher pro povoado me deixou muito confusa. Pra que ela procurou ele depois de tantos anos? Só posso dizer que as intenções dessa mulher não são boas. E tanto você como meu irmão fazem muito bem em não confiar nela. Dá pra ser mais claro? Por que você está falando assim da sua mãe? Eu não posso falar mais nada, Elisa. A única coisa que eu posso dizer é que se eu decidi ficar aqui foi pra me aproximar do Gael. Eu quero conhecê-lo, quero conviver com ele. Mesmo que seja como amiga, isso não importa. Quero estar perto do meu meio irmão pra evitar que a Ingrid o prejudique. Como ela fez com você, eu imagino. Você não queria saber por que eu quero ajudar o Gael? Então, eu repito, eu estou interessada em me associar com vocês. E na verdade nem você nem o Gael estão em condições de recusar a minha ajuda. Vocês precisam de mim, Elisa. Precisam de mim. Olha só, não precisa responder agora. Pensa. Não. Eu não tenho nada o que pensar. Eu não vou aceitar o seu dinheiro, Kenia. A menos que você fale com o Gael. E seja honesta com ele. E se você contar toda a verdade, e depois disso ele aceitar a sua ajuda... Então, talvez aí a gente possa falar de negócios. Só depende de você. Bom dia.